Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brown. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brown Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brown, batidora da turnê e sua filha se divertindo em vídeo novo recentemente. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Que legal ter tanto vídeo do Cris Brown recentemente. E tão bela sua linda filha. Ela é uma fofura. E aí, gosta de ver Cris Brown e sua filha? Deixe sua resposta no comentário abaixo. A turnê de Cris Brown e o Lili Baby termina em 27 de agosto. Então teremos muito vídeo ainda do Breezy. Uma fã compartilhou um vlog de indo ao Conselho de Cris Brown em Columbus, no dia 31 de julho de 2022. Veja a seguir. Tchau. 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 Não deixe de fazer stream do álbum Breezy. Vamos, Tim Breezy. Transmita muito esse álbum. Esse é o nosso ano. O Cris Brown merece. Esse álbum está incrível. Vamos, vamos, Tim Breezy. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos lá, Tim Breezy. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre o lendário Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São de Breezy. E até o próximo vídeo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. E aí E aí E aí